Galerinha Calma ae Vindo na chuva Não tem jeito Rapaz Vai ficar uma pesada Vem cortar ali Vou me perequetar Colocar as Tem que colocar né Tá morrendo aqui minha roupa Olha fechou o tempo mano Tem nada de se preparar Olha Caralho tá morrendo Olha Acho que tá aqui Vamos perequetar aqui Ia chuva pra caralho Irmão É É água É você É você É Você é rico Você é iFood Ai ai Oi galerinha A chuva era daquele jeito Foi só uma nuvem Botei aqui Botei aqui capa Tudo certinho Já pra Não ficar todo molhado Ficar todo molhado é osso Mas quando eu botei Mas quando eu botei a capa passou a chuva Mas a pista fica toda molhada Aí fica molhando o tênis Molha tudo É foda Fica insuportável de rodar É 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 Vamos lá. Isso, vai lá. Vamos botar por cima dele, busão, vai. A gente não está, se não me enriquece, não está doido, maluco, 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 maluco. Vamos lá. 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 Vento, ventania, me leve para as boas do céu Vou puxar as barbas de Deus Vento, ventania, me leve para onde nasce a chuva Me leve para a volta e para a uva Deixa cavalgado, seu desatilhos Eu devo agas, eu devo íos Vento, ventania, me leve para as boas do céu Eu quero me jitar a você Me afogar no calor do sol Havana dos beijos pelo ar Vento, ventania, me leve para qualquer lugar Me leve para qualquer canto do mundo As Europa América Uhul Pra vocês, lá chuva, lá chuva Chove, chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Chove, 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 chuva Chove sem parar Chove, chuva Chove sem parar Hoje eu vou fazer uma prece Pra Deus nosso Senhor Pra chuva mandar parar de molhar O meu divino amor Que é muito lindo, é mais que o infinito É puro, é belo e não sente como a flor Por favor, chuva ruim, não, não mole mais Meu amor, assim, não, 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 não Por favor, chuva ruim, não, 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 Tá fibrado grau Vou entrar aqui nessa B-Box E aí galera, tô marcado que vocês estejam me ouvindo aí Acho que vai tá bem longe a voz Mas eu vou aumentar um pouco Eu vou falar mais alto pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer aqui Esse vídeo aqui vai ser um vídeo pra um conteúdo bom Bebida pessoal Como é que faz entrega de bebida Tô pegando aqui um vinho Levantando a coroa do meio Certo Como é que funciona Simplesmente eu vou pegar esse vinho Vou chegar lá próximo Vai pedir um código Vai pedir um código Vai pedir um código Pra eu poder Colocar no aplicativo Porque bebida alcoólica Bebida alcoólica Ele pede código Não sei porquê Não me pergunte o porquê Mas ele pede um código No final da entrega Eu vou entregar lá Vocês vão ver só Como funciona Beleza? Eu espero que vocês entendam O processo Vamos agora fazer o que? Espero que vocês estejam me ouvindo aí Eu botei aqui a tampinha aqui Da chuva Se choveu parou Não sei se a qual é Mas pronto Mas vai chover de novo pelo jeito Então aí eu espero que vocês entendam O que eu tô querendo dizer Vamos lá Chegar lá Eu vou mostrar pra vocês Vou dar um pause Valeu Chegamos Motel aqui Motelzão Motelzão Vamos ver aqui Vou mostrar pra vocês na íntima Vamos ver aqui Vín 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 Chegamos no carro Olá, boa noite Irmãozinho, é pro apartamento 408 É uma pessoa que você liga pra ele Pra ele mandar o código pra eu desbloquear aqui Beleza Colocando aqui a senha Opa, aqui não tá lendo Espera aí Tem que esperar o código pra eu desbloquear aqui Tem que esperar o código pra eu desbloquear aqui Tem que esperar o código pra eu desbloquear aqui Opa, aqui não tem que esperar o código pra eu desbloquear aqui Espero que vocês tenham entendido aí como funciona Eu vou agora Ir pra outro lugar E aí 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 E aí